Exatamente, Cleto. Hoje o corpo emergiu no açude, lá no sítio Barra da Areia, mas fomos acionados ontem por volta das 18h30. Porém, o afogamento, possivelmente, ocorreu por volta de meio-dia. Os populares do local, os moradores, demoraram um pouco a acionar, acionaram já por volta das 18h, 18h30, o que dificultou a busca. A gente ainda fez uma varredura inicial, mas devido à baixa luminosidade, a gente encerrou as buscas e iniciamos hoje pela manhã. Mas, possivelmente, o afogamento aconteceu por volta de meio-dia. Ele estava às vestes da vítima nas margens do açude, e o pessoal disse que ele poderia ter se afogado ali, ele desapareceu, ou ter entrado na mata, que ele também fazia isso. Era comum dele fazer isso, deixar a roupa, tomar um banho, entrar na mata. Então, a gente fez a busca ali na mata, no açude, ontem à noite. Devido à baixa luminosidade, a gente encerrou e continuou hoje de manhã. Hoje de manhã, o corpo já tinha emergido, a gente retirou, solicitou o apoio da perícia, do ITEP e também da PM. Justamente, principalmente com bebida alcoólica. Segundo informações lá dos moradores que estavam com ele, ele estava bastante alcoolizado e terminou entrando ali no açude e se afogou. O maior índice dos afogamentos é do pessoal que ingeriu bastante bebida alcoólica e ainda se aventura a entrar no açude, no rio. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.